O inverno está apenas no começo e nessa estação tem muita gente que gosta de transformar o banheiro em uma verdadeira sauna. A brincadeira parece até divertida, mas é preciso tomar alguns cuidados. Primeiro, para não ficar muito tempo no banho e aumentar o valor das contas de energia elétrica e de água. E segundo, para evitar temperaturas mais altas da água que podem provocar o ressecamento da pele. No inverno, este barulhinho é bem convidativo, né? Bom para explantar o frio. Nesta época, os nossos hábitos do banho mudam. Banho rápido e mais quente. A água quente. A gente gasta mais tempo no banho em si. O hábito de tomar banhos quentes e demorados deixa a pele mais seca. No frio, a oleosidade e a umidade natural diminuem. Esses fatores facilitam a penetração de bactérias, fungos, vírus e poluentes do ar. O que pode ocasionar várias doenças dermatológicas, como explica este especialista. Pessoas que têm dermatite atópica, né? Pessoas que, quando crianças, tinham a pele meio complicada. Ou mesmo as próprias crianças, aquela pele seca nas dobras. Ou dermatite seborreica, que é uma caspa. Ou mesmo coceira na sobrancelha. Ou psoríase, que tem o pé, a mão secos, o cotovelo áspero. Ou a ictiose, que tem a pele toda meio rachada, parecendo escama de peixe. Nesse caso, as pessoas não devem tomar banho muito demorado. No inverno, principalmente, um banho rápido e não esquecer de hidratar. Pessoas de pele muito seca devem evitar o uso de sabonetes nas pernas e nos braços. Usando-o somente nas áreas íntimas. Espalhando a espuma do sabonete no restante da pele. Uma pessoa que trabalha no ambiente de escritório, no ambiente fechado, ela não vai sujar, não vai sujar o braço, não vai sujar a perna, não vai sujar as costas. Então, ela vai tomar um banho, vai lavar as partes íntimas, você vai lavar debaixo do braço, com sabonete, pouca coisa, não precisa ser muito. Lavar o cabelo, lavar a cabeça, lavar os pés. E depois, importante também, que quando terminar o banho, tem os cuidados após o banho, que são os hidratantes e tudo mais. Mas precisa, sim, um banho rápido, banho morno. Não precisa ser um banho gelado, também que faz mal. Um banho, assim, que não demore muito e que a pessoa não fique esfregando demais o corpo com sabonete, porque isso não é bom negócio. Para evitar a desidratação da pele, deixando-a suscetível a doenças, vale apostar em hidratantes corporais. Mas não qualquer um que vemos pela frente. O hidratante é o carro-chefe nosso aqui, da dermatologia e no tratamento corporal. Então, nós temos que ter hidratantes bons, hidratantes que realmente funcionem. Porque tem muito creme vendido em farmácias, às vezes não é muito bom. Ele é um creme evanescente, é um creme apenas lubrificante. Ele não tem um princípio ativo que puxa a umidade. A mais famosa é a ureia. Mas tem outros, tem o PCANA, tem o lactado de amônio, tem o HC5, tem a própria lantoína e vários ingredientes que puxam a umidade do ar e hidratam mais a pele. Além de ressecar a pele, banhos muito quentes e demorados ainda trazem outro problema. Neste caso, no bolso. A conta de luz vai lá em cima. É um dos grandes vilões da conta de energia, o chuveiro e ferro elétrico. Então, nós temos que tomar um cuidado especial com ele nessa época do ano. O chuveiro na posição inverno aumenta o consumo em 30% daquele aparelho. Então, é importante, se a gente deseja tomar um banho quente, é reduzir o tempo de banho. Então, você costuma tomar um banho de 15 minutos, reduz para 5, que aí você compensa esse gasto a mais de energia. É importante também a torneira, você pode abrir um pouco menos, porque quanto menos água para aquecer, menos você vai gastar energia. A pessoa deve procurar o médico, o dermatologista ou o clínico geral, na hora que ele perceber que está com alguma coisa errada na pele, senão ela vai piorando e depois fica difícil para ele. A doença se instala, ele usa o remédio errado e aí complica, fica difícil. E apesar de todas essas recomendações para cuidar da pele, um bom banho quente traz muitos benefícios para o corpo, como a redução de dores musculares, cólicas, insônia, dor de cabeça, sintomas de resfriados e gripes e até do estado de desânimo. Por isso, encontre a sua temperatura e aproveite.